Olá, pessoal. Nós estamos vivendo um momento muito crítico. Estivemos conversando com o governador Helder, com o secretário adjunto Cipriano. Estiveram na região do Baixo Amazonas e afirmaram categoricamente que a nossa região já está vivenciando a segunda onda da Covid-19. Reflexo dessa segunda onda que está vindo do estado do Amazonas, já começa a atingir os municípios vizinhos ao estado do Amazonas, com municípios como Faro, Terra Santa, Oriximinar, Juruti, e também o nosso município, o município de Santarém, devido a essa relação com o estado do Amazonas. Então, nós estamos no estado de alerta. Nós pedimos para a população de Santarém que possa nos ajudar nesse momento, possa colaborar, fazendo, seguindo as medidas preventivas, principalmente o uso obrigatório de máscaras e evitando aglomerações. Vamos manter o distanciamento social. Estou aqui na prefeitura, nessa noite de sexta-feira, acabei de assinar um novo decreto, atualizando as nossas medidas, principalmente ratificando, confirmando as medidas do governo do estado em relação ao bandeiramento vermelho, onde nós temos algumas proibições de algumas atividades, como, por exemplo, shopping center, bares e outras atividades, academias, que terão que ser suspensas nesse período de bandeiramento vermelho, nessa situação crítica que nós estamos vivendo. Então, é muito importante a união de todos os santarenos, a compreensão das atividades que estão sendo mais prejudicadas do que as outras, que a gente precisa dessas proibições, da suspensão de algumas atividades nesse momento. Quanto maior for a contribuição de todos, eu tenho certeza que mais rapidamente nós vamos conseguir sair desse momento crítico e voltar aos números que a gente estava tendo no meio do ano passado. Então, peço mais uma vez muito cuidado na prevenção e peço mais uma vez a compreensão de todos os empreendedores, de todos os segmentos da economia, trabalhadores autônomos, de todas as pessoas que fazem parte da economia de Santarém, que esse momento agora é um momento também de sacrifício. Nós não temos outra saída, a não ser tomar medidas mais restritivas para que a gente possa evitar o colapso, possa evitar o caos na saúde no município de Santarém e não ver aqui em Santarém acontecendo o que aconteceu em Manaus, que a gente acompanhou pela mídia nacional. Então, é o momento de a gente se antecipar a isso, para a gente evitar um mal maior para a nossa cidade, para a nossa população. Muito obrigado. Obrigado.